Olá, salvações a todos! Hoje eu vou demonstrar para vocês uma técnica de mobilização articular com movimento que na verdade não é uma técnica nem que é descrita, mas pegando os princípios de mobilização articular e os princípios de Mulligan, a gente desenvolveu uma técnica para a mobilização do menisco do paciente com uma lesão de menisco lateral do joelho esquerdo. Então o que eu vou associar nessa técnica? Nessa técnica eu vou associar a uma manobra de equipe. Então o paciente vai posicionar ele com uma flexão do joelho contralateral, o paciente em supino, ele vai se manter com uma flexão de 90 de quadril, 90 de joelho e vai segurar posteriormente, sem entrelaçar os dedos, a coxa dele. Fica mais em diagonal para mim. Ou seja, nessa posição que eu tenho, eu tenho fêmur aqui e tenho tíbia aqui. Eu vou aplicar uma tração na região do tornozelo dele, ou seja, promover uma decoaptação articular, uma abertura, um docejo articular nesse sentido. Ao mesmo tempo eu vou rotacionar a tíbia do paciente em rotação medial e rotação lateral na posição do supino. Ok? Então nessa posição, peço para ele relaxar bem a perna da minha mão. Posso fazer o apoio tanto na tíbia, ele sustenta, com a tíbia, dando articulação, relaxa bem. Minha coxa só segura com os braços e isso. E agora nós vamos rodar a ponta do pé para dentro, fora para dentro e fora para fora. Vai pegando ângulos diferentes, tá? Eu vou fazer essa leve inclinação do meu tronco, fazendo com que a descarga do meu peso, ela aplique a decoaptação articular ao mesmo tempo que eu vou rotacionar. Um, dois, três. Da inclinação do meu tronco, tá? Ou seja, com a inclinação do meu tronco eu mantenho a todo o tempo a decoaptação, a tração da articulação. Realmente. Que o seu reciclo seja articular ao mesmo tempo que eu utilizo a tíbia em rotação medial e a rotação lateral. Alguma dor ou desconforto? Não. Então... Vê se o segurar é mais atrás disso, se fica um pouco melhor para você. Ou então poderia segurar na região falcânio, tornozelo, dorso do pé, extremidade distal da tíbia. E realizando agora o movimento. A mesma coisa. Mesmo padrão. Mantendo a tração. E aqui eu faço como se fosse o pé dele, como se fosse um volante. Rodando medial. Rodando lateral. Então uma técnica de mobilização articular tíbrio funeral. Um paciente com uma lesão meniscal. E aí depois eu vou retestar o que? Os sinais comparáveis que eu coli antes. Quais os sinais e sintomas que ele apresentava. Então no caso do paciente, a dor dele é a flexão máxima de joelho. E um movimento de estresse em válvula do joelho que acaba pinçando lá o joelho. O menisco. E isso promove para ele um certo alívio dos sintomas. Ok? Então deixa aqui um grande abraço a todos. É uma técnica que a gente desenvolveu agora. Eu achei interessante a gente registrar e compartilhar com vocês. Um grande abraço e até a próxima.